Quando surge o homem verde imponente, no camado é que a luta o aguarda. Sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá. O estreante bagrão do time júnior sobe e marca de cabeça. Final Palmeiras 1, Ituano 0. Lá vai Arce, direto, fechado, gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras no finalzinho do jogo! É bola na rede! Olha só! Um cruzamento fechado na área, confira! Galeno subiu, Magrão também, o toque no Magrão! É, não, a jogada me pareceu do Magrão. A proteção de Del Campo, Alex tomou dele. Cruzamento, Magrão, olha a chance! Vai pro gol! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! O jogo ali também, Roque. Tem do lado esquerdo o Júnior. Vamos ver se agora vai o Palmeiras aqui pelo lado direito. Meteu no meio do pagode, olho no lance. É do Palmeiras! O craque da camisa número 23! Eram jogados redondos do segundo tempo no Morumbi, 15 minutos agora no placar. Um para o Palmeiras, um para o Independiente e você, Petri, o que é que só você viu? É, o Magrão veio! O Zéias, Alex passou, que bola! O domínio, olha a chance, o domínio, olha a chance, Magrão, vai pro gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Tira a barriga da miséria, tabela com Antônio Carlos e toca na saída de Ronaldo. Magrão é o herói do jogo! Três Palmeiras, três dele! Dou a quarter de Moisés crus. Tira a barriga da notícia!! Um para você! Tira-te lásta... Vamos lá! nos casas.